Já tá gravando? Tá. Olá! Você sabe como vencer a ilusão de ótica? Primeiramente, como que é a ilusão de ótica na pintura? Onde que acontece isso e como vencer? Então a ferramenta aqui e eu vou te apresentar agora como que a gente pode superar essa questão de ilusão de ótica e te apresentar mais alguns macetezinhos teóricos que a gente precisa saber antes de pintar um bom retrato. Então, bora pro vídeo. Bom, o que eu vou falar hoje sobre contraste? Numa pintura, a gente já viu em vídeos anteriores como fazer a escala de degradê, mas na pintura não é somente o degradê que acontece. Às vezes acontece também o contraste. E o que é o contraste? Contraste é uma diferença intensa entre dois valores. Nem sempre intensa, né? Então, numa escala de valores, esse seria o valor mais escuro, o valor mais baixo, e esse seria o valor mais alto. Então, nesse tipo de contraste, a gente chama de contraste mais forte, né? É um contraste muito intenso. Bom, diminuindo um pouco essa distância entre as cores, aí eu já teria aí um contraste mais intermediário, um contraste mais brando um pouco, né? Que é entre um tom médio, né? De médio pra escuro, e um de médio pra claro. Aí eu ainda tenho uma diferença acentuada entre dois valores. E a gente tem, por último, a diferença sutil, que é a diferença como se fosse de dois valores vizinhos. É ainda um contraste, né? Já está quase se transformando em um degradê, porque aqui eu tenho um valor e um outro valor quase que igual. A diferença é que ele não está esfumado assim como fica no caso do degradê. Então, a diferença é bem sutil entre os dois tons. E vamos ver agora, na prática, onde que a gente vai aplicar isso. Por exemplo, o contraste sutil, uma diferença pequena entre essa coloração do final do nariz e a parte do lado do nariz. Então, é uma diferença sutil. Então, a grande maioria, né? Vou até puxar aqui. A grande maioria dos contrastes que existem na pintura são esse, ó, sutil e médio. Eu não tenho muitos contrastes acentuados, né? São poucos os contrastes acentuados. O contraste acentuado é aqui, por exemplo, entre o final do olho e o começo da pálpebra. Aqui eu tenho um contraste mais acentuado e ainda assim não é de preto e branco. Eu tenho um contraste muito sutil entre a sobrancelha e o começo da testa e assim por diante. Os exemplos são muitos, né? Entre a borda da narina e a outra parte, assim, que faz vizinhança. Entre os dois lábios. Tudo são contrastes sutis ou, no máximo, contrastes um pouco intermediários, como esse, ó. Na lateral do nariz e a parte onde faz a quina, né? Então, isso é relacionado a contraste. De grande importância a gente ter isso bem claro. Saber identificar na pintura onde que tem esses contrastes. Bom, quando a gente tá pintando, a gente sempre vai ter duas cores. Geralmente, né? A gente trabalha com transição de cores. Então, vou pôr a mesma cor aqui. Nos três casos, né? Pra fazer três contrastes. Três cores. Uma do lado da outra sem ter... Degrader, né? Sem esfumar. Então, aqui eu tenho uma cor média e uma cor clara. No segundo, também eu tenho uma cor média e uma cor clara. E no terceiro, também eu tenho uma cor média e uma cor clara. Então, os três tipos básicos de formas de esfumar. Porque sempre quando a gente pinta, a gente vai misturar uma cor com a outra. Isso é inegável, né? Não tem como, né? Principalmente dentro de um conceito mais realista. Esse é o fator que a gente faz. Então, eu esfumo sem tinta. Porque aí, eu tô criando um esfumado no meio. Ou seja, as duas cores que ficavam um contraste um pouco acentuado. Eu crio um pequeno degradê entre as duas. Então, esse é chamado de esfumar no meio. E eu posso esfumar também aumentando. Porque muitas das vezes a gente vai pôr uma cor onde não devia. Isso é muito comum durante a execução do retrato. Então, eu vou ter que aumentar a parte clara. Então, nesse caso, eu vou sujar o pincel da cor clara. E empurrar ele dando uma chanfrada. Então, eu inclino um pouco o pincel. De forma que eu não entro demasiadamente em cima da outra cor. Mas eu vou fazendo essa mescla, né? Eu vou fazendo essa transição. Então, essa é uma forma de esfumar. Na qual eu aumento a área de luz. Agora, eu vou fazer uma outra forma. Se esfumar, que tudo vai depender do que a gente precisa, né? Eu sujei uma cor mais escura. Eu vou, o pincel, eu vou encostar. Chanfrar também. Só que, para encostar muito na cor escura e pouco, né? Na cor clara, eu inclino o pincel. Ao invés de eu passar ele assim, eu passo assim. Eu vou encostar no escuro. E à medida que eu vou em direção ao clara, eu vou levantando o pincel. Sempre pinceladas curtas. Levantando o pincel, né? Do... Da tela, né? Aí, dessa forma, eu tenho três formas diferentes de se criar formas esfumadas, né? De harmonizar os tons. Esfumando no meio, aumentando a área de luz e aumentando a área de sombra. E agora, finalmente, o grande problema da pintura. Ilusão de ótica. Devido a uma série de fatores. Senso comum, falta de conhecimento ou, sei lá, né? Não tem problema o fator. E, principalmente, a questão da enganação, né? Dos tons. Por exemplo, uma cor clara, próxima de uma cor escura, parece que ela muda, né? Ou seja, esse tom aqui, ele não é tão claro quanto parece. O branco do olho está longe de ser branco. Mesmo... É esse olho porque está na sombra. Mesmo o outro olho sendo, ó... Ou seja, se eu pego esse triângulo aqui perto, ó... Eu vejo que ele não é branco, né? Que, normalmente, a gente chama de branco do olho. E depois, futuramente, no exercício que eu vou fazer, eu vou apresentar isso bem. Então, isso é uma ilusão de ótica. A gente olha e parece que é claro, mas não é. E eu vou até apresentar aqui essa ilusão de ótica na prática. Para a gente ver como que isso funciona. Eu tenho aqui a escala de valores. Eu já expliquei em outro vídeo como que cria essa escala. Vou deixar na descrição também. Eu vou usar um tom intermediário. Porque, geralmente, os problemas que acontecem com a ilusão de ótica são com esses tons intermediários. É o mesmo valor, ó... Três vezes. É exatamente o mesmo valor nos três casos. E agora é que entra a mágica. E aí a gente vai ver algumas possibilidades de diferença em relação a essa cor. Se esse mesmo valor que eu pus... Se eu envolver ele de branco... Então, eu vou criar uma determinada... Um determinado efeito. Bom, preenchido essa cor de branco. Em volta dela, na verdade. Não preenchi ela. Em volta de branco. Agora eu vou fazer o mesmo. O mesmo não. Vou fazer uma coisa semelhante. Só que trocando de cor. Agora eu vou usar o preto. Em volta desse mesmo valor. Então, aí a gente já percebe a mágica. Como assim a mágica? Agora não parece que são os mesmos. Se a gente não tivesse visto fazendo, parece que a gente não acreditaria que é o mesmo valor. Esse e esse. Isso acontece uma coisa chamada de efeito de campo. O campo influencia na cor local. Então, aqui eu tenho só cinza. A cor manteve sem alteração. Aqui parece que a cor ficou mais escura. E aqui parece que a cor ficou mais clara. Então, o erro que vai acontecer normalmente, e é o erro número um, nesses vários anos aí, dando aula, eu tenho percebido isso, é a questão da interpretação. Porque quando a gente vê alguma imagem lá na pintura, então vou voltar de novo aqui na pintura. Quando eu vejo esse olho, o meu pensamento é que ele é uma coisa clara. Então, a primeira coisa é essa. Eu já penso que ele é clara. E outra. Pelo fato de estar tudo envolvido, tudo em volta dele ser escuro, parece que ele é mais claro do que é. Ou seja, faz igual a esse efeito aqui. Então, sempre quando nós formos pintar, é preciso a gente pensar que o valor é sempre estar envolvido com outros. Então, a forma de vencer isso é usando esse material, primeiramente conhecendo essa teoria. E usando esse recurso, que a gente pode comparar isso. Eu posso pôr a pintura, ou a foto, a referência, e fazer a comparação. Será que esse é o valor médio, ou será que é o valor escuro, ou esse que é claro, será que ele é claro mesmo, ou será que ele é médio, e assim por diante. E para finalizar aqui, se a gente olhar na paleta, esse que eu usei foi esse tom, o terceiro, se eu começar a contar da sombra para a luz, é o terceiro tom. Aqui, na verdade, o terceiro eu interpreto ele, quando ele está do lado branco, como se ele fosse um quase quarto. E aqui eu posso interpretar ele como sendo, aqui na verdade eu interpreto ele como um segundo, como o mais escuro. E aqui eu interpreto ele como sendo o próximo. Então, na verdade, eu não estou vendo ele tal como ele é. Eu estou vendo ele como ele é depois, ou como ele é antes. Isso é porque entra nessa questão de ilusão de ótica. Bom, então é isso. Essa teoria é importante a gente saber. Em breve, os novos vídeos aí vão explicar isso na prática, como que vai acontecer. Bom, então é isso aí. Encerrado mais um exercício. Então, fazendo uma revisão. Contrastes. Três formas básicas de esfumar. E ilusão de ótica. Como não cair na ilusão de ótica. Não se esqueça dessa ferramenta muito boa, que pode auxiliar aí, até que a gente fique constante isso já na memória. E, por favor, caso você tenha gostado do vídeo, não se esqueça de compartilhar, marcar aí os seus comentários, deixar a sua opinião, deixar o seu compartilhamento. E se inscreva no canal, porque aí, nos próximos vídeos, você ativa o sininho, se inscreve no canal, ativa o sininho. Nos próximos vídeos, você será avisado quando eu colocar novos vídeos aqui. Lembrando que toda semana tem vídeo. E o próximo vídeo vai ser justamente como aplicar, como que a gente vai pôr na prática essa teoria, mostrando aí todo o passaporte de um retardo completo. Então, mais uma vez, obrigado e até o próximo vídeo.